Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. Estamos no distrito de Rio Grandino, o segundo distrito, em que nós temos a questão daquela garganta aberta do piscinão de esgoto do bairro que vem colocando em risco a saúde da população. Após a matéria da Nova TV, a gente percebe que pelo menos fizeram uma capina, a água vem diminuindo, mas ainda é muito pouco em relação à necessidade da população. Nós temos crianças próximas que podem gerar um foco de dengue, um foco de doença. E as autoridades, me diou no Moro, devem estar esperando um surto de doença para tomar atitude, porque é uma vergonha. Tudo bem que foi feita a limpeza e a capina, mas ainda é muito pouco em relação ao piscinão de esgoto, me diou no Moro. Realmente, Marconi, essa capina, esse roçado que foi feito aqui, ainda não é suficiente. Eu conversei com alguns alunos e eles disseram que isso foi feito ontem, começou a ser feito ontem e ainda não terminou. Toda essa área tem que ser limpa, porque só essa parte próxima ao colégio não vai resolver o problema de cobras e de insetos que possam atrapalhar o dia a dia dos nossos alunos e do nosso futuro. Porque com certeza esses jovens e essas crianças vão contribuir muito para que essa cidade continue a crescer e ser conhecida dentro e fora do país. Na questão do piscinão, nada mudou, Marconi. Infelizmente, o calor é intenso, então o mau cheiro continua. No local, os mosquitos são muitos, a questão da dengue e de outro tipo de doença ainda é real. E o que a gente espera é que as autoridades, não só ligadas à prefeitura, mas também ligadas à iniciativa privada, venham realmente a Rio Grandino e façam alguma coisa por essa população que, em momento algum, deixou de ajudar a cidade, deixou de contribuir, seja com trabalho ou seja pagando os seus impostos e as suas contas para as empresas públicas e privadas do município. Legenda Adriana Zanotto O telespectador então acompanha a imagem do Motonic da Nova TV, imagens do distrito de Rio Grandina, em que nós temos o piscinão, o piscinão ainda sobrevive, essa caatinga intensa no local, foco de mosquito, de doenças. O colégio, o próximo telespectador, inclusive, pôde acompanhar, através das imagens do Motonic da Nova TV, que as crianças estudam ao lado e esse piscinão de esgoto, essa água parada, e a gente fica perguntando até que ponto as autoridades vão tomar atitude em relação a isso. Nós temos a Prefeitura Municipal, nós temos a questão do INEA, também responsável pelos rios de nossa cidade, e temos a questão da iniciativa privada, que o Midiano Moro citou, a questão da concessionária de águas de Nova Friburgo, que também está relacionada uma vez que deve realizar o tratamento do esgoto. Então a gente pede às autoridades que tomem uma atitude, porque a população não aguenta mais esse mau cheiro, quantidade de mosquitos, e além de trazer doenças como difiteria, várias verminoses, colocando a população em risco. O telespectador tem essas imagens do Motonic da Nova TV, percebe-se que há várias residências próximas, também próximo a um colégio com as crianças. A gente vai esperar o quê? Acontecer um surto de doenças? Também é importante explicitar que nós temos próximo também um posto de saúde. Midiano Moro, a situação aí está complicada, hein, Midiano Moro? A gente não vê sequer um funcionário do Midiano Moro, público, realizando algum trabalho ou algum estudo, para resolver essa problemática que está submetida aos nossos queridos moradores de Rio Grande. Afirmativo, Marconi. Já faz vários dias que fizemos a matéria em relação a esse piscinão de esgoto, e a esse problema da escola também, na questão da limpeza ao redor da escola, próximo à escola, e nada foi feito, nenhuma autoridade esteve aqui, eu conversei com pessoas próximas, disseram que ninguém veio falar nada, embora as mesmas tenham assistido na nova TV, no canal 14, a matéria sobre esses problemas aqui de Rio Grande, e o que a gente percebe, a única coisa que me deu foi a cor da água, né, Marconi? Isso porque choveu, e ela deixou de ser verde, e passou a ser barrenta em alguns pontos. É, Midiano Moro, mas esse ponto aqui, ela está bem verde, não sei nem como você está conseguindo respirar aí, que deve ser uma podridão terrível. Afirmativo. Dela Espectador, então acompanha essas imagens, de Midiano Moro, desse piscinão de esgoto, e a gente espera que as autoridades, tomem uma atitude, bem como órgãos, como INEA, faça o seu dever de casa, Margarete Nassif, que é responsável por INEA, em Nova Friburgo, a gente espera que se tome providência, se notifique os órgãos responsáveis, para que possam, de fato, colocar a população em segurança de Rio Grandino. Lembramos ao telespectador, que o nosso telefone é 2522 9058. Note nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.